E vocês estavam falando também que vocês se identificaram também com os personagens. Algumas características. Sim. Então, a Sabrina é um perigo falar que você se identifica com a Sabrina. Porque é difícil, né? Mas eu... Ou vai aprender com ela e não vai passar, né? É, gente, me assistam pra vocês não passarem o que a Sabrina vai passar, tá bom? Aprendam com os erros de Sabrina. Da Sabrina. Exatamente. Eu tô aí pra mostrar pra vocês o que não fazer. Não, e eu tô aqui pra mostrar o que fazer. É isso aí. É. É tipo isso. É quase isso. É quase isso. Assim, eu com 15 anos, eu amava essa coisa de festa, de multidão, de galera. Gente, eu era a Sabrina. Lógico que não tanto com a Sabrina, porque eu tenho pais, né? Mas, tipo assim, no sentido de achar que experimentar a vida ao máximo aí pra todas as rolês possíveis, sabe? E tá sempre conhecendo gente nova. Eu amava isso. Me fazia sentir muito viva. Hoje em dia, a Sabrina me odiaria. É porque eu, eu sou uma pessoa, eu sou a extrovertida mais introspectiva que vocês vão conhecer na vida de vocês. Porque uma hora eu tô muito extrovertida, aí deu nada, minha bateria social acaba, eu falei, tchau, gente, eu vou dormir. Era assim. Nas festas a gente tava todo mundo junto. Tinha, tinha, tinha. Aí tinha hora que eu falava, tchau, gente, vou dormir, preciso ficar sozinha. Aí passava três dias no quarto só dormindo. É verdade. E as pessoas batendo na minha porta... Mas era no início, né, amiga? No início você ficava mais... Exato. É. É, enfim. Enfim. Da Dara, eu também tenho algumas coisas em comum. Ah, você tem muito a moda. A Ju é toda estilosa, pelo amor de Deus. Eu acho que esse gosto pela beleza, né? Pelo belo, eu me identifico muito, assim. Eu não sei se pelo fato... Lá no Sul eu usava muita maquiagem, muito salto. Salto eu também gosto de usar até hoje. Confesso, me arrumo bastante pra sair, mas eu sou um pouco mais básica, assim, que a Dara. Eu não sou tão... Ah, sim, sim. A Dara é demais, né? A Dara é fatidista. É. Agora, se tem uma coisa que eu e a Sabrina somos completamente diferentes, é que na escola eu ia aparecer numa mendiga com um coque aqui e a Sabrina toda arrumada de salto. Na escola a gente chega chegando, né? A gente chega chegando. Exatamente, a gente chega pra... E eu era o contrário. Eu até tinha uma teoria pras minhas amigas que eu chamava de Adão e Eva. Que era sem maquiagem, assim, do jeito que eu nasci. Que era... Eu ia assim pra escola. Natural. Natural. Do jeito que eu nasci. Do jeito que eu saí do meu útero, eu tava ali na escola. As pessoas, eu falava, se encontrar um amor na escola, é pra sempre. Se tiver alguém interessado, é pra sempre. Porque me viu assim e... Não tem como. E gostou, né? Natural, né? Aí é natural mesmo. Exatamente, é isso aí. Aí é pra vida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto